E aí, será que acabou o ano novo chinês ou não acabou? Vou comentar um pouco mais nesse vídeo aqui e dizer a minha experiência aí durante o ano novo chinês de dois produtos que eu comprei durante essas férias aí dos chineses, tá? Esses dois produtos aqui então foi que eu comprei durante o ano novo chinês que tá rolando ainda pelo jeito. Foi esse cooler e essa webcam aqui para melhorar esses vídeos aqui do canal, onde eu gravo a tela do computador. A webcam eu comprei no dia 23 de dezembro. Não, tá errado isso aqui. Aqui, ó. A webcam eu comprei no dia 1 de fevereiro de 2022. E o cooler aqui eu comprei no dia 4 de fevereiro. E foram enviados esses produtos? Foram enviados sim. O que já é muito bom. Só que não foi enviado no dia seguinte. Foi enviado dias depois. Inclusive eu tô com o rastreio dos dois aqui já aberto pra mostrar pra vocês qual tá trabalhando já e qual não tá. Lembrando que cada loja no AliExpress é de um chinês diferente, então não é porque um tá trabalhando que todos vão estar trabalhando. Aqui, por exemplo, nesse caso, ó, uma empresa se chama Papalook e a outra é o OVibo, o Computer Store. São duas empresas totalmente diferentes. Um chinês pode voltar a trabalhar antes ou o outro chinês pode voltar a trabalhar depois. Eles quem fazem, eu acredito, o horário deles e o dia pra voltar a trabalhar. Aqui, primeiro, eu tenho o rastreio da webcam. Ela foi, então, comprada no dia 1 e foi enviada pra mim somente no dia... No dia 9. É o que eu tenho no rastreio. Inclusive o rastreio dele ainda nem tá funcionando. O dia 9, no caso, seria hoje ainda, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Vou até atualizar de novo rastreio aqui pra vocês verem que não está funcionando. SM. Eita, errei. SI7CP. Nossa, eu tô ruim, hein? 8S23. Aí, ó, objeto não encontrado na base de dados do correio. Na verdade, eu tava certo, né? É que o rastreio ainda não está ativo. Ou seja, o chinês passou um código de rastreio aqui, mas eu acredito que não deve ter levado ainda aos correios lá na China esse produto. Por isso que ainda não está ativo, ainda não está ativo o código de rastreio. Já do outro produto aqui, que é o cooler, que é para computador, esse aqui ele já está funcionando. Inclusive, até já testei aqui, ó. Ele foi postado no dia 9, que é hoje também o dia que eu tô gravando esse vídeo. E esse aqui já tá funcionando o rastreio aí tranquilamente. Ou seja, o chinês já levou no correio esse produto. Agora, respondendo a dúvida que você tinha, alguns estão voltando ao normal já, como é o exemplo dessa loja aqui do cooler. Que se você quiser comprar, vai estar no comentário fixado aqui embaixo. O da webcam também aqui, eu vou deixar no comentário fixado. Vai que você quer comprar também. É uma excelente webcam pelas pesquisas que eu fiz. No comentário fixado também, vai estar o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Então, participa lá, que lá tem cupons e ofertas exclusivas que nem vem aqui para o canal. Ou se vem, vem muito depois. Ok? Bom, se esse vídeo tirou a sua dúvida aí, se os chineses estão trabalhando ou não já, ou se você já pode comprar, deixa esse like aqui embaixo. Se foi útil para você de alguma forma, deixa nos comentários também, agradecendo. ou se você tiver dúvidas também, pode deixar nos comentários. E agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica em um deles, que eu te espero lá. Até mais!